E sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Por Aí com Lucas Mostrando pra vocês a virada do tempo aqui em Teresópolis Muito vento neste sábado Atualizações, olha o tempo virou gente O tempo virou, tava um céu limpo E olha só como está neste momento Olha só, abrindo mais a câmera pra vocês Deu uma rajada de vento forte agora há pouco Eu subi aqui na cobertura pra mostrar pra vocês Olha só Pra quem não sabe estamos aqui no bairro do Alto Ali é o bairro do Comari Pra lá é o bairro do Suburbo Ali Granja Guarani Na nossa frente aqui está o Parque do Engar Pra lá Cascata dos Amores Tudo isso aqui é o bairro do Alto Pra cá atrás está Araras Mais em cima o bairro São Pedro E olha só o tempo como está ficando aqui Na cidade de Teresópolis, né? Temperatura nesse momento No termômetro oficial 27 graus Mas no termômetro de rua está passando dos 30 graus É assim bem atípico, né? Pra inverno, estamos no mês de agosto Não parece que estamos no inverno Está um clima muito doido, né? O El Ninho aí operando com força Aqui no Brasil, né? Especialmente aqui no... Na região Sudeste, né gente? Olha só Ali é a Serra dos Órgãos, né? Ali é o Parque Nacional Tem mirantes maravilhosos É um passeio assim que vale muito a pena pra você Que está conhecendo aqui A cidade de Teresópolis Não deixa de conhecer porque é bem legal Tá bom? Agora até deu uma acalmada Mas ainda está ventando um pouco, ó Mas deu uma acalmada porque estava bem agitado Olha só Dá um zoom ali, ó E é isso Tempo virando Prevista a frente fria Chegando no final da noite de hoje Pra amanhã, né? Previsão já é de chuva O domingo já tem previsão de chuva E temperaturas caindo, né? Vamos sair aí do calor Para um friozinho Típico de inverno, né gente? Estamos num tempo aqui atípico Aqui na Serra do Rio de Janeiro, né? Então é isso Essa foi a atualização de hoje Trazendo pra vocês Aqui mostrando A virada do tempo Como está Aqui na cidade de Teresópolis Tempo bem nublado E nuvens carregadíssimas Olha só Chegando Aqui na cidade Se você gosta desse tipo de conteúdo Me segue Porque eu estou sempre trazendo novidades E atualizações Aqui no canal Por aí com o Lucas Pra vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês Curta os outros vídeos Que tem aqui no canal Vídeo toda semana Estou sempre postando pra vocês E me acompanhe Para mais informações Beijo, beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau